E... fala galera, beleza? Mano, Green Joe trazendo mais um vídeo de Bleach Brave Souls, e hoje, mano, é para a gente falar dos personagens, Rexurations, que tipo, mano, vocês estão ligados que quando lançam um Rexurations no jogo, a gente ganha mais orbezinha, mano, dá um trabalho para farmar assim, às vezes, os bagulho para fazer, é, assim, ou, é muita coisa, tá ligado? Mas é muito bom, para quem é novato é mais complicado, mano, mas tipo, para mim é de boa, é, e eles, mano, ganham a segunda Soul Trite, né, mano, que é muito cabuloso, mano, tem uns que fica muito bom, outros fica um cocô, mas hoje, mano, vamos trazer uma lista aí, mano, que o Yuji fez para a gente, tá ligado? Bravo Yuji, um salve seu cachorro lindo, e é nóis, mano, valeu mesmo, e vamos lá, mano, sem enrolação, vamos começar aqui, começar, mano, pelos links verdes, mano, é, focado em Strong Attack, a Dark Hooker, mano, que é a Hooker do filme, ela tem 12% de recarga, né, uma das Strong, mas tipo, ela ganhou 16% de dano nas Strong, ou seja, mano, ficou muito boa, tá ligado? É um link, assim, um dos melhores links para armar de ressurreição, ele fica muito cabuloso, o Ichigo, mano, TLA, tá ligado? Acho que é assim que a gente chamava, ele, né, mano, TLA, Lost Agent, ele, mano, tem 20% de Strong, mano, é o Ichigo, como a gente chamava na época, Full Bringer, é, 20% de ataque, de Strong Attack, e ganhou 10% de recarga das Strong, que é um link também, assim, cabuloso, tá ligado? Muito bom. O Stark, mano, que é aquele antigão, o primeiro Stark, o pistoleiro, tá ligado? Ele tem 12% de recarga, e ganhou mais 16, mano, que igual eu falei, é um link muito top, é, mas aí, mano, vai também muitos status dele, mano, tem pra lá que vai ter mais status, ou então, igual se você tem ele 5x5, Full Transcendence, tá ligado? Vira um link muito cabuloso, cara, muito top. Os links verdes, mano, focado em normal ataque, o Izuru Kira, mano, ele é, tipo assim, muito top pro PVP, né, cara? É, além de ter o HP, ataque, defesa alta, esses três assim, igual se vai aumentando status, assim, é muito fácil ter Full Transcendence, não Full Transcendence, mas 5x5, com 15 de ataque, que é uma personagem antiga, o Premium, assim, a gente pega ele direto, tá ligado? Então, é muito fácil de ter, mano, ele é 25% de normal ataque, e ele ganhou os 12% de DT, com a ressurreição, mano, aí, tipo assim, pode ficar ruim, precisar, ah, menos DT, mano, mas compensa com normal ataque, e, mano, esse link aqui, a gente gosta de usar, tipo, no Jougra, Tsukushima, Yamamoto, porque são personagens que ele tem invencibilidade, aí, contra outros personagens que não tem, ou então não vai quebrar, tipo, Yama que é invencibilidade, vai ser muito bom de usar, é, ajuda muito. O Ikako, mano, já é o link que eu não curto muito, ele tem mais 100% de ataque, e 12% de DT, e esse 100% de ataque, mano, não faz muita diferença, não, porque não é 100% de ataque, se fosse também, era loucura, mas só acrescenta nos estados, então, não é coisa boa. O quem sei, mano, ele é outro, tipo o Izuru, ele é 20% de ataque, normal ataque, e 12% de DT, a diferença, mano, é que o Izuru é 25%, é aquele link que eles começam a lançar depois, que tinha uma porcentagem a mais, que é muito bom, diga-se de passagem, os links verdes, mano, que assim, múltiplos, o Shurei, mano, do filme, tipo, mano, o primeiro, né, muito estranho, mano, 16, 30, DT e 20 de recarga de Strong, é um cocô, sabe, tipo, é muito estranho, Uriu também, mano, da época do The Lost Agente, ah, não, é a Ururu, mano, Uriu não, Ururu, essa Ururu tem, qual é essa Ururu, hein, mano, eu acho que eu não tô lembrado, não, é, depois eu vou olhar, ela tem, é, 16% de normal ataque, e 12% de recarga de Strong, mano, a Hiruka, mano, ela tem, é, 25% de Strong ataque, mas ela ganhou 16% de normal ataque, é um link também bem estranho, é, se ela tivesse ganhado recarga de Strong, seria muito apelão, esse tem coisa estranha, igual o Sembolzaco, o antigão, mano, ele tem 20% de normal ataque, ganhou 16% de Strong, seria pra você usar em personagens híbridos, mano, que, só um cocô, essa é a verdade, agora, mano, chega nos links Speed, mano, link azul, é, focado no Strong ataque, mano, o Lunar antigo, cara, ele é muito top, porque ele tem 25% de Strong ataque, e ele ganhou 10% de recarga de Strong, é um link muito cabuloso, é um dos melhores, né, mano, o Cocotô, mano, do Inferno também, e ele do primeiro filme, do quarto filme, mas, assim, foi o primeiro que chegou, né, que depois lançou o remake, o Cocotô ainda tem remake não, né, mano, é, não tem, tô viajando, ou tem, eu não lembro, não sei, não, tem sim o Cocotô, gente, remake, se é isso, tem ele, ele, mano, tem 12% de recarga e ganhou 16% de Strong, é muito bom também, o Toshiro do filme 2, ele tem 20% de Strong e ganhou 10% de recarga, a Halibel, mano, essa Halibel é muito top, a Halibel, que lançou junto com o Stark Rouge e tal, ela é 20% de Strong ataque, ganhou uma 16% de full estamina de dano, ou seja, mano, é muito top, cara, e a Sun Sun, mano, ela tem 25%, 25% de Strong ataque e ganhou 55% de, mano, eu não vou falar esse nome não, mas vai estar aí no processo, duration, tá ligado, mano, é muito top, cara, também, pra de Guild West, tá ligado, é um linkão, muita gente deve ter ela 55, né, mano, aí que é linkão mesmo, agora, mano, nos links azul focado em normal ataque, o Tsukushima Kakau, mano, ele tem 20% de normal ataque, ganhou 25%, ó, ganhou 16% de full estamina damage, ou seja, mano, é tipo a Halibel, só que ele é no normal ataque, o Ganyu do filme, mano, ele tem 20% de normal ataque, ganhou 12% de DT, igual falei, mano, no Tsukushima é usável, tá ligado, tá ligado, mas se você tiver ele 55, se não, eu acho que não vale a pena, o Love é aquele link que eu não curto, tá ligado, 100%, 100%, é, 100% não, gente, ele ganha 100% de ataque e ganhou 16% de ataque, normal ataque, mas é um link que, tá ligado, eu acho que tem outros melhores, o Campat, mano, ele tem 16% de DT, cara, e ganhou 80% chance de reviver, cara, eu uso ele, é muito bom, ajuda muito, ainda mais que o meu tá 55, sabe, mano, ajuda muito mesmo, a Mashiro Kick, ela é outro link top, mano, que ela é 20% de DT, mano, é aqueles DT que lançaram com mais DT, né, velho, que o normal 16 tem 20, e ela ganhou 16% normal ataque, cara, é muito boa, sabe, eu não uso ela, mano, tem meus outros link speed DT, esse é muito roubado, cara, então, se ela um dia que eu pegar ela 55, aí eu tiro o Shed e uso ela, bom, então, temos que ver, né, mano, quando o Shed ganhar a torcedência, deve demorar um pouco, mas vamos ver o que que vem nele, o Green Joe, mano, o primeirão que lançou também, ele é aquele modo, mano, ganha 100 de ataque, meio que ganhou DT, mas também é um link ainda que não curto, os múltiplos azuis, Ioruit e Kaká, mano, né, os links mais loucos das histórias, né, mano, ela tem 20% de strong e ganhou 16% normal ataque, o primeiro Koga antigão, mano, ele tem 12% de recarga e ganhou 24% de low estamina, é, até que é legal, mano, isso é legal, isso dá pra usar, também tem Kaemon, mano, que às vezes tem aqueles andares de low estamina, né, dá pra você usar isso de boa, o Ichigo Getsuga, mano, ele ganhou 20%, ele tem 20% de normal ataque e ganhou 12% de recarga, mano, 12% de recarga em personagem com normal ataque, eu acho loucura, né, todos devem achar isso, ele, o meninão Yuchi colocou assim, how does meme speed, a Orihime Halloween, ela tem 12% de recarga e ganhou 12% de DT, loucura, né, mano, o Yami, mano, ele colocou aí, mas o Yami eu acho até legal, cara, 12% de recarga e 80% de reviver, já vai, mano, se eu usar no bota cooperativa ali, mano, antes de chance de reviver com recarga ainda, é muito top, eu curto, os link power, mano, strong ataque, é, Orihime Praia é um dos melhores, é, ela tem 20% de, tipo assim, full estamina, damage, né, mano, muito top e ganhou 10% de recarga, usável demais, Hiruka Natal, 20% de strong e ganhou 10% de recarga, o Byakuya Tag Team, 12% de recarga e ganhou 16% de strong, strong, noitora, 4 braços, 25, 20% de strong ataque e ganhou 24% de low stamina damage, igual falei, mano, é, pessoalmente você cai, muito usável, o Kenpachi, mano, ele tem 100% de chance de reviver e ganhou 16% de strong, se bem, mano, que os status dele é mais focado pra ataque, né, então você fica meio, e o Byakuya Frenzy, mano, é aquele de graça, tá ligado, mano, muito top, ele é o link dele muito bom, 18% de strong e 10% de recarga, é, é, os links com menores status, mas se você não tem nenhum, tiver ele, é igual o meu, tá, 5, 5, 5, 5 SP, dá pra usar, os link power, mano, focado em normal ataque, na Nao, cacau, ela tem 16% de DT e eu vi 16% de recarga de estamina, DT é pro PVP, mano, você vai usar, é, então, é um link, assim, pra mim, é zoado esse, o Noitora Arms, mano, ele, é um link, assim, no PVP, mano, ele não tem DT, mas eu vi gente usando ele já, mas, né, eu fico na dúvida, mano, eu prefiro usar o Uriu, tá ligado, aí ele tem 20% de normal ataque e ganhou 80% de reviver, se ele fosse DT, mano, esse link dele seria muito bom, tá ligado, mas como ele é normal ataque, deixa a desejar, o Uriu, mano, aí ele que é top, ó, 25% de normal ataque e ganhou 12% de DT, eu uso ele no Jugar, tá ligado, eu curto muito ele, muito top, o Zabimaru, ele tem 16% de DT e ganhou, é, 55% de Fire Duration, o Green Joe, o Parasol, que eu queria muito, mano, ele tem 20% de normal ataque e ganhou 12% de DT, tipo, mano, ele, os status dele é baixo, porque ele é antigo, né, mano, mas o link é legal, o Itigo do Inferno, ele tem 25% de normal ataque e ganhou esse link aí que vocês estão ligados, porque eu não vou falar o nome que eu vou falar errado, ia, ai, ai, mano, os múltiplos Power, em Yang, mano, ele tem, é, 20% de normal ataque e ganharam 12, 10% de recarga, tá vendo, é um link muito louco, velho, a Insane, ela tem 25% de Stamina Recovery e ganhou 16% de Full Stamina Damage, assim, se você usar no Extreme Call, ele e ela de link, mano, até é legal, Kakubankai, ele tem 20% de Strong e 16% de ataque, a Milha Rose, mano, ela é zoada, né, 12% de recarga e ganhou 12% de DT, muito louco, os links roxo, mano, Strong e ataque, o Stark e Kaká, um dos links, é um dos mais top, né, mano, ele tem 25% de Strong e ataque e ganhou 10% de recarga, o Itigo do primeiro filme, mano, é também muito top, tem 14% de recarga, 14% de recarga, né, mano, e ganhou 16%, 15% de Full Stamina, a Neliel Pride também é outra boa, mano, 14% de recarga e ganhou 16% de Strong, o Kaen também é outro legal, assim, bom usar no modo operativo e tal, né, mano, ele é 25% de Strong e ataque e ganhou 80% de reviver, o Toshiro, mano, eu tenho ele, é, 5,5, 500 SP, muito top linkão, e ele é muito bom também, 20% de Strong e ataque e ganhou 10% de recarga, os link roxo focados em normal ataque, mano, a Yoruichi Halloween, ela é 25% normal ataque, mas ganhou, mano, 55% de paralisia duration, eu não curto, é, se fosse DT seria muito usável, mas também se todos fossem DT, né, mano, aí também, pelo amor de Deus, já tem igual outros DT já, o Jushiro Tag Team, mano, ele ganhou, ele ganhou 80% de chance de se reviver, né, cara, e 20% de normal ataque, tipo, se você jogar de, com ele de link no, na massacre, eu não tô com nada no, no, tipo assim, na torre, é, na Senkaimon, Extreme, é muito top também, tá ligado, dá pra usar, o Stark Espada Duplas, mano, ele tem 20% de normal ataque e ganhou 12% de DT, eu achava que ele tinha 25, mas ele tem 20 menos, eu viajei, o Iba, mano, ele é muito zoadão, tá ligado, ele tem aquela estamina do caraca, ele tem, mano, 320 de estamina, né, e ganhou 12% de DT, mano, eu não usaria, nunca usei, nunca vou usar, eu usava ele no PVP na época que lançou ele, cara, eu coloquei Sharp, Kappa, tudo, 40 estamina nele, mano, ele tinha estamina que boa, eu usava, ele era muito zoado, tá ligado, eu era muito, nossa, saudades dessa época, gente, saudades, o Shou Sui, mano, ele aí, ó, ele é link top, mano, 25% de normal ataque e ganhou 12% de DT, o Ishi, mano, ele tem 16% de DT, é um antigão, e ganhou 55% de paralisia do orelha, igual eu falei, eu não curto esse link, pra, tipo, guild quest, tá ligado, usável, apesar de ser DT, é usável, os links múltiplos, mano, o White Itico, mano, ele é até, assim, legalzinho, mano, logo, estamina com 80% de reviver, top, mano, o Tsushima Fubring, mano, ele é 20% de, foi estamina damage e ganhou 16% de estamina recovery, igual eu falei, no modo cooperativa, esse trem, mano, dá pra usar legal, o Kyoha, segunda etapa, ele tem 20% de strong, ganhou 16% de normal, muito louco, agora, mano, os links laranjas, cara, vamos lá, os últimos agora, os laranja, focado em strong, mano, o Kyoha, segunda etapa, mano, aquele remake que lançou, ele é muito top, eu tenho ele, mano, ele e o Stacker Halibel, foram os melhores regras que chegaram juntos, ele tem 12% de recarga e o 16% de strong, a Onohana Hitsu, mano, ela tem 12% de recarga e o 16% foi estamina, muito top, tá ligado, mano, o Rose, mano, o Past Verson, tava em inglês, é muito ruim, ele, mano, é muito top, mano, ele tem 14% de recarga de strong, e ganhou 16%, o Green, o, ela gringou, mano, o Ginjo Kugo, mano, ele tem 30% de low stamina e ganhou 10% de recarga, é um link também muito bom, sabe, mano, apesar que você tem que estar com pouca vida, mas é bom, focado em normal ataque, mano, o Kusaka, mano, do filme 2, mano, eu tenho até ele, 16% de ataque, de ataque, DT, quer dizer, e ganhou 16% de normal ataque, bom, mano, o Jô Jirotaku, mano, 20% de DT, cara, na época, eu ia lançar, aí eu pensei, caraca, mano, eu tenho ele, 55, vai ser linkão, aí ele colocou esse outro link nele, mas é bom, mano, é bom, tá ligado, eu achei que ia vir normal ataque, eu tava animado, mas, muito bom, cara, o Green Joe, cara, ele é link assim, legal, mano, ele é 20% de DT e ganhou 16% de normal ataque, ou seja, linkão, mano, se tiver 5,5, o meu tá 5,5, ou 4,5, não lembro, o range, mano, o range, eu ia falar em range, né, mano, ele tem 25% de normal ataque, igual 12% de DT, mano, linkão, PVP, mas o meu tá 3,5, então, F, né, e eu digo, full roll, mano, ele tem 20% de normal ataque, igual 80% de chance de reviver, agora os múltiplos, mano, a Rukia, ela tem 20% de full stamina damage, ganhou 16% de, é, estamina, recovery, né, mano, ela é a de natal, né, o Byakuya, mano, ele tem, esse é também, assim, é zoado, 25% de strong, ganhou 16% de normal ataque, Shosui Parasol, mano, ele tem 20% de strong ataque, ou 16% de normal ataque, o Green Joe White Day, ele tem 20% de strong, ganhou 16% de normal ataque, é, essas, mano, são as restrições que nós separamos aqui pra vocês, é, tem umas zoadinhas, né, cara, e outras muito boas, tipo, mano, o range, 25% de normal ataque, com 12% de DT, é muito bom o PVP, mano, e tem outros muito bons aqui, modo PVE e tal, para build quest, mano, sem caimão, mano, vários links, várias utilidades, mano, é só assim, mano, cê saber, assim, utilizá-los, isso daí, colocar level 200, o patudinho e fica top, e é isso, mano, sempre usem, assim, os links, os melhores personagens, mano, estuda bem direitinho, isso aí é fácil de entender, né, coisa fácil, mas pra iniciantes, mano, pode ser complicado, então, mano, os ressurreições são muito importantes, pros iniciantes, mano, às vezes pode parecer ruim gastar muita coisa e tal, materiais, mas, mano, vai valer a pena, porque vai virar link muito bom pra você, que a iniciantes vai ficar mais forte, cada vez que passar, assim, as ressurreições, ou seja, mano, farm igual um louco e pegue tudo o que você conseguir, né, e além de tudo, as ressurreições dá 75 orpes a mais, às vezes eu vejo a gente perguntando assim, quando a gente pega um personagem antigo, novo, ele fala, ah, peguei 200 orpes, aí ele fala, mas por que 200 orpes? Aqui a gente já conta com uma ressurreição, que é a 125 do personagem normal, com a ressurreição 200 orpes, e é isso, mano, esse é o vídeo de hoje, guys, deixa o like e compartilha, e é nóis, mano, e mais uma vez, obrigado, Yudizão, e ó, brabo, fui!